Dá-me tu cosita Muerto para mim, muerto para ela Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me la, dá-me la piedrita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dá-me la que está bien bonita Mamacita Dá-me la, dá-me la patita De pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meñeas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la grita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerto para mim, muerto para ela Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Ay, toma